Um técnico de vôlei foi condenado a 60 anos de prisão por crimes sexuais contra atletas adolescentes em São José. A Dani Secon é quem agora traz informações do Estúdio Panorâmico. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Um caso que gerou muita polêmica na época até, né, pela situação em que envolvia aí o próprio treinador e também os alunos, que eram menores de idade, e agora teve um fechamento, um encerramento, esse caso, com a condenação da Justiça. O então treinador André Testa, ele foi condenado aí pela Justiça a 60 anos de reclusão em regime inicial fechado por quatro crimes. Estupro, estupro de vulnerável, constrangimento e também a indução a situações vexatórias com relação, então, a essas crianças e adolescentes. Para a gente relembrar esse caso, lá em 2022, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu uma denúncia para a Justiça, pedindo a condenação do então treinador por vários crimes cometidos por ele com relação a esses atletas. Ele gerenciava aí um projeto social da Prefeitura de São José e era treinador de vôlei de 11 adolescentes do sexo masculino e 5 do sexo feminino, que ficavam numa casa. Era uma espécie de casa de gerenciamento mesmo da carreira desses atletas de vôlei. Esses atletas, inclusive os pais e responsáveis, tinham assinado uma procuração legal, dando a esse treinador André Testa os poderes para gerenciar a carreira dos atletas. Só que ele elevou esse pertencimento a outro nível e acabou cometendo vários crimes de cunho sexual. De acordo com a investigação, então, o técnico, ele utilizava da posição dele de técnico, de treinador, para subordinar esses adolescentes e também para chantagear eles. Por isso, ninguém contava nada, com medo de perder a oportunidade na carreira ou de não deslanchar também no esporte. De acordo com a justiça, então, o réu persuadia os rapazes com brincadeiras íntimas, de cunho sexual, fazia convites para passeios com objetivos alheios às atividades esportivas e acabava oferecendo ou forçando esses adolescentes a ingerir bebidas alcoólicas, se tornando assim vulneráveis às atitudes libidinosas do acusado. Ele levava as crianças para motéis, para a própria casa dele e praticava esses atos por vários meses, até que foi descoberto pela justiça, então. E o julgamento começou depois de, finalmente, algumas das vítimas quebrarem o silêncio. De acordo, então, com a sentença da justiça, são 60 anos de reclusão em regime inicial fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro por induzir jovens aos usos de drogas e álcool e também a submissão de situações excitatórias e constrangimento. Ele foi condenado a pena de 60 anos, como eu disse, além de 3 anos e 9 meses de detenção em regime inicial aberto e 110 dias multa. O problema é que, por enquanto, o réu ainda pode recorrer em liberdade. A gente segue acompanhando esse caso e eu volto ao estúdio. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo.